Oi, eu sou o Caio, sou membro do Júpiter desde 2022. E eu sou o Eduardo e sou membro do Júpiter desde 2020. Nós somos um grupo de estudos aeroespaciais sediado na USP. E a nossa missão é participar de competições de foguete modelismo e desafios de satélite do mundo todo. Nosso compromisso é difundir a ciência e incentivar novas gerações brasileiras a desenvolver o setor aeroespacial do país. A gente quer mais uma vez participar da Space Sports America Cup em 2023, que é a maior competição de foguetes modelismo do mundo. Ela acontece todos os anos no Novo México e nos Estados Unidos, no mesmo lugar onde são feitos os lançamentos da Blue Origin e da Virgin Galactic, por exemplo. E para isso a gente precisa da sua ajuda. No passado a gente já teve bons resultados nessa competição, como a quarta colocação com o nosso foguete Impérios, que também ganhou o primeiro lugar na Cobruz, que é uma competição nacional brasileira. Desde 2019, nós participamos da Late in American Space Challenge, a maior competição da América Latina e a segunda maior do mundo. E este ano, em 2022, nós conquistamos o tricampeonato absoluto, com o lançamento do foguete Juno 2, quebrando o recorde de maior apoio da América Latina, com 3.700 metros e ainda assim com maior tempo de voo, realizando uma recuperação completa. 3, 5, 4, 3, 2, 1. O vencedor é o projeto... A gente acredita que tem potencial competitivo para melhorar nossa classificação na SC Cup em relação a edições anteriores, principalmente depois do sucesso que a gente teve com Juno 2 na Alaska desse ano. Para que a gente consiga voltar para os Estados Unidos, representando o nosso país nessa competição mundial, a gente precisa da sua ajuda. A USP é uma universidade pública, e faltam recursos para custear a viagem dos membros que não podem pagar. Se você, assim como nós, acredita nesse ideal e no potencial brasileiro, considere ajudar na nossa vaquinha. O link está na descrição e no QR Code na tela. O projeto Júpiter agradece a sua ajuda para voar cada vez mais alto. O projeto Júpiter agradece a sua ajuda para voar cada vez mais alto. Júpiter agradece a sua ajuda para voar cada vez mais alto. Júpiter agradece a sua ajuda para voar cada vez mais alto. O projeto Júpiter agradece a sua ajuda.